Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo mais informações aí sobre finalmente a contratação de Léo Ortiz pelo Mengão, pelo Flamengo, tá nação? Então fique ligado até o final do vídeo porque vocês vão saber todos os detalhes aqui, vão saber quanto o Flamengo vai pagar pelo jogador, quando o jogador vai chegar no Rio, vai chegar no CT do Flamengo pra assinar contrato, então fique ligado aí até o final do vídeo pra vocês não perderem nenhum detalhe sequer, beleza? Antes disso, nação, deixa aquele super like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo aí só as principais informações do Flamengo. Não se esquece do like, tá? O like de vocês ajuda bastante aqui o desempenho do vídeo, beleza? Vamos direto pro que interessa então porque é isso mesmo, Léo Ortiz agora é oficialmente o novo reforço da equipe do Flamengo. Está confirmado aí, após muita pressão do jogador na direção do Bragantino, o clube acabou cedendo e aceitando a proposta de 40 milhões de reais do Flamengo pela compra do zagueiro, tá bom? Então é isso, é esse o valor que o Flamengo vai pagar, 40 milhões de reais para comprar em definitivo Léo Ortiz do Bragantino. O Flamengo só conseguiu aí com muita ajuda mesmo do jogador que estava já pressionando a equipe do Bragantino há tempos, tá? O jogador queria muito transferir ao Flamengo e agora vai conseguir realizar aí esse desejo, essa vontade de vestir a camisa rubro-negra, tá? Segundo informações da imprensa esportiva, o jogador é aguardado no CT do Flamengo para assinar contrato neste final de semana, tá? Há a possibilidade do atleta chegar antes, tá bom? Mas o mais provável é que de fato ele vá para o Rio de Janeiro só no final de semana para estar assinando o seu contrato com o Flamengo, sendo apresentado e tudo mais, tudo que tem direito, tá bom, nação? Então resumindo é isso aí para vocês, deixa a opinião de vocês aí no comentário. Tchau.